Música Meu irmão gravou este vídeo de um OVNI giratório em Richmond Hill, Ontário, Canadá na noite de 5 de novembro de 2023 não parecia haver mudança de altitude feito com câmera de um celular Música 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 O que é isso? 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 Postando em nome da minha cunhada Ela é uma daquelas pessoas que nunca acorda durante a noite Mas nessa noite em particular Ela acordou as 3 da manhã Abriu as cortinas e viu duas luzes brilhantes através de sua janela Elas estavam completamente paradas O movimento no vídeo é do gato dela cutucando do seu braço Ela os descreveu como duas luzes grandes e brilhantes acima das árvores Elas brilhavam mais desde a base e eram brancas com um tom esverdeado Ela disse que a distribuição e intensidade de luz eram diferentes de todas as estrelas ou planetas que ela já havia testemunhado Ela não conseguia ver mais nada no céu Nenhuma estrela e a lua estava do lado oposto do céu Ela observou por 30 minutos antes de voltar para a cama Local, Monumente, Colorado Data, 2 de novembro de 2023 Horário, 3 às 3h30 da manhã E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL